100% finalizado. Ótimo. Vá, garoto. Controlinho. Gostei do display, ó. Ah, tem a formaçãozinha na tela de hora. O que mais? Umas outras informações. Tá legal. Alguns ícones. Se está disponível o subtítulo. Legal. Vamos ver. Vou no canal que a gente conhece aqui. Nota 10. O aparelho é muito bom, gente. Muito bom. Vale a pena. Então, depois eu vou testar com a antena do Tomate para uma melhor recepção ainda. Nota 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.